Ei, esse é o Kawanda DZ4, porra DZ4 pro mundo, caralho Aê, isso é o de HMZL, comédia Respeita o moleque, aê, porra Oi, Kawanda DZ4, sou um bicho de outro mundo, filha da puta Ovinha planetária, agora eu tô sustentando Oé, são o meu pal, é fulana, a ponte fora Põe seu, meu分, é fulana, a ponte fora É o seu nome, meu pau é pulando a ponte fora É roçando, meu pau é pulando a ponte fora É roçando, meu pau é pulando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.